Esse ano meu, o meu conforto é passar a bateria. Aqui na entrada da Barra Nova, aqui na Siriga, aqui é a Espanhola. Aqui em Barra Nova, é um povoado de marechal de amor. Aqui em Barra Nova, a 10 km do centro de Maceió. Perto, muito perto, local bom de morar, local tranquilo, beira de praia, beira de lagoas. São duas lagoas que tem pra fazer. Aqui na frente. A lagoa Mondaú, aqui no lado esquerdo. A lagoa Mondaú, aqui no lado direito. E aqui em frente o mar. A gente quer morar num lugar tranquilo, aqui é a academia. Quer morar num lugar tranquilo, não tem preparação não. Aqui no começo, aqui não tem problema quase nenhum aqui. Olha, aqui tem um mercadeiro na frente, uma padaria, farmácia. Aqui é um campo aí, um restaurante, um restaurante, um restaurante aí na frente. Aqui na frente tem outro mercadinho. Aqui é um campo cheio, só de semana, né? Na frente domingo, feriado é que tem bastante gente pra cá. Mas... Mas... Ah, isso aí que eu tenho de população, mas não dá pra cá. Mas... Não dá muito tranquilo, muito bom de morar. Aqui você não pega trânsito pra Maceió. A L101 Sul aqui é tranquila, duplicada. E eu tô aqui fazendo o teste do meu suporte ficar batendo. Tô... Tô com o suporte ficar batendo aqui. O que eu fiz, tô deixando ele. Fica a primeira vez que eu tô aqui. Aí eu tô vendo aqui que valeu a pena, eu vou ficar... Tô com o suporte ficar batendo aqui. Tô com o suporte ficar batendo aqui, ó. Aqui é uma pracinha. Aqui tem vários condomínios. E restaurante também, só da restaurante aqui. Aqui é um restaurante aqui na frente. É o Galeta Barra Nova. Aqui na frente é a praia, tá? Aqui na frente é a praia, tá? Fica tranquilo. Tô mostrando um pouco da Barra Nova. Aqui, ó. Vamos seguir. É a perda de fora da Barra Nova é essa aqui. É a praia, aqui na um lado, aqui. É essa praia aqui na um lado, aqui. É a terra aqui. É a terra aqui na um lado, aqui, ó. É a terra aqui, essas praias aqui e a nossa pela da Praia. Aqui, ó. É o Alente e aqui, ó. Tem muitos terrenos pra fazer. Tem uns terrenos pra vender. Tem muitos terrenos pra vender, hein! Tem uns terrenos pra vender, hein! Os vaciamentos, ocadas, Ficoujada na frente, essa feira, faria a fulgadinha aqui, faria a fulgadinha porque aquele feijão no chato, pessoal, gostoso, balapé, não? Aqui na feira do lado esquerdo é o baruconho, aquela beira da prata vem aqui, ó, aqui é tudo orla aqui, pessoal, aqui ó, o baruconho aqui, na orla aqui, ó. Aqui é tão perto de Maceió, que o centro de Maceió que parece mais um bairro de Maceió, mas aqui pertence a Marechal de Eudoro. É mais perto do que muitos bairros de Maceió, aqui é a Barra Nova. E tranquilo, pessoal, tranquilo, você tá aqui, ó, a beira da palha, fazer sua caminhada, tomar seus banhos, restaurante aqui com falta, pousada. Você encontra casas pra vender, terrenos pra vender, isso aqui é uma lagoa aqui, ó. Olha o mar lá na frente. Olha o mar lá na frente. Aqui, pessoal, mas aqui, ó, aqui na frente do lado direito é um condomínio. Aqui ela doa e o mar lá na frente. Aqui, ó, aqui é o condomínio. Aqui ela doa e o mar lá na frente. Aqui, ó, porque eu tô testando meu suporte pra capaceita. Aqui na roda, o cano, o cano desse carro tá curado. Vou até trocar esse cano desse carro, porque agora aí atrapalha, atrapalha o vídeo, tá? Aqui, ó, eu vou trocar. Aqui, ó. Aqui, ó, o pescador. Essa é! Por meio, irmão! Aqui é o pescador aqui. Já tá pelo peixe ali. É pra vender, ó. Aqui é uma padaria, aqui é uma farmácia, uma padaria aqui na frente. Aqui, ó. Aqui do lado esquerdo. Tem a pizzaria. Tem um restaurante. Tem um açougro. Tudo aqui, esse pedaço aqui, ó. O deguito aqui, a pizzaria. Aqui na frente é o açougro. Aqui na frente é o restaurante aqui, ó. A fechada do parede. Aqui, ó. Aqui é o centro da Barra Nova, aqui, ó. Aqui, ó. Aí, bem que nem tudo também, ali. Tem de roupa. Ali, ó. Uma fumada. Tudo aqui. Aqui. Aqui é uma prática de alimentação. Aqui é uma prática de alimentação. Aquela velha, da praquinha, essa cerveja, pra fazer seu lanche. Aqui na frente, tudo é tudo comercial, aqui na frente, aqui no lado direito, aqui é o Mercadinho de Mar, aqui na frente, aqui na frente também tem a perna boca de utilidade bem difícil aqui, aqui é uma casa de plantas, aqui é a igreja Santa Luísa, na beira da praia, aqui é a igreja Santa Luísa, aqui é a farmácia, aqui é a barrafa da rua, aqui é a entrada pra praia, aqui é um restaurante, esse muro aqui é o P08, o P08 é um restaurante também, e a marina, a marina também tem a gente, o P08 é um restaurante, o P08 é um restaurante, aqui é o P08 aqui, a barra nova, aqui lá direita é uma escolinha, particular que é a escola daquilo, eu já saí aqui na frente do P08, aqui é o P08 aqui, o P08 é um restaurante Tão fazendo o teste do meu suporte pra ver como é que é a minha câmera, meu suporte pra cá vai ser, aqui, aqui é uma pracinha, tá revitalizada a minha câmera, tá exibindo Aí ela está em Reforma Índia, mas com o mar aqui, aqui é a Alagoa já, aqui não é nenhum mal, mas ela na frente, aqui é Alagoa, Alagoa-Mombaba aqui, Alagoa-Mombaba aqui. Lá na frente ele está aquele pescador ali no barco ali, ali é a prainha, fica, tem o restaurante ali na frente, aqui é o Badajana, vai em restaurante, aqui é o Badajana, aqui é o Céola, aqui é o Céola, aqui é o Céola, aqui é a Alagoa-Mombaba, aqui é Aalaga é o Céola e Alagoa-Mombaba aqui? O que é que é a Alagoa-Mombaba aqui? Não bom voar, não bom voar... O que é que é? Não bom voar... É... 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 Aqui na frente é o restaurante Baduel, aqui o restaurante Baduel, muito bom assim. Aqui na frente pessoal, vai sair na aérea 101, aos 300 metros, para a rede dentro de Baduel agora.